Aproveitar essa quarentena pra fazer dela produtiva, né pai? É isso aí. Quero ver você passar meus vestidos. Tá fazendo certinho, mãe? Tá, fiscalizando. Tem que fiscalizar. Passar as roupas do seu avô, pra mim não se gostar. Gente, eu tô aproveitando esses dias de quarentena pra assistir umas coisas que eu ainda não tinha conseguido. E a minha professora de cozinha brasileira indicou. Eu acabei de ver O Sertão Velho Cerrado, um documentário que tem na Netflix. Vale muito a pena. Vejam e depois me contem. O nome, né, pelo que eu entendi do documentário, pode ser Sertão Velho Cerrado ou Ser Tão Velho Cerrado. E é político, é crítico, é de resistência. Assistam, é lindo. E depois a gente comenta. Olha só no que que dá quarentena. Eu tô tentando aprender Elfica, gente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.